Conta de luz mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os diretores da ANEEL votaram a redução das bandeiras tarifárias e a subdivisão da bandeira vermelha em dois patamares. A partir de 1º de fevereiro, a bandeira amarela passa de R$ 25,00 por megawatt-hora para R$ 15,00. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de R$ 30,00 por megawatt-hora e o segundo de R$ 45,00. Esse é o custo da geração de energia, que é um dos fatores que influi no preço para o consumidor. O motivo da mudança é o regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira ainda é vermelha, mas no primeiro patamar tarifário, uma redução de 33%. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia. Quando está chovendo e os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora e, por isso, foi possível reduzir o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente e é preciso ligar as termoelétricas, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. Consumir energia significa usar toda uma infraestrutura de energia elétrica, linha de transmissão, usina. Então, em nenhum momento o consumidor pode relaxar, sobretudo nos dias atuais, onde está tão presente os valores de otimização no consumo. Nós temos que buscar sempre um consumo eficiente, nós temos que buscar sempre práticas eficientes no consumo de energia elétrica. Lembrando que na bandeira verde não há custo adicional e, portanto, os consumidores não pagam nada a mais.